Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aulinha vai ser essa fofura aqui, olha. Uma mochilinha, saco, você puxa a alcinha, ela fecha e aqui na frente tem essa amiguinha pra quando a menininha for sair levar uma bonequinha já com ela. E quando ela não quiser mais brincar é só botar aqui de volta, você pode botar e tirar essa bonequinha aqui do bolso. Quem quer aprender essa peça comigo? Vamos lá? Olá pessoal, na nossa aulinha de hoje vamos fazer uma mochila infantil. É um saquinho infantil na verdade, tá? Vou botar nas costas. Peguei um pedaço de tecido tricoline medindo 74 por 26 centímetros. É um tecido inteiro aqui, ó, tá vendo? E a gente vai começar a fazer assim. Eu medi daqui pra cá 4 centímetros. Nas quatro pontas, tá? E vou fazer isso, ó. Dobrar fininho, uma vez, duas vezes. Até aqui a marca. E eu vou passar uma costura aqui. Vou fazer isso nas quatro pontas. Tá certo? E volto já com vocês. Pronto. Eu já fiz o acabamento. Nas quatro laterais. Eu vou vir aqui nessa parte de cima. Peraí que o pano escorregou, gente. Isso acontece. E comigo então, o que acontece mesmo, viu? Vou dobrar aqui meio centímetro, tá? De um lado ao outro. E vou trazer pra cá, olha. Aqui foi aquela marcação que eu fiz, né? Que eu risquei aqui. E eu vou vir na máquina de novo. E vou passar uma costurinha aqui nessa borda, tá? Pra poder criar essa canaleta pra onde eu passar o cordão. Volto já com vocês. Pronto, olha. Aqui a canaleta já tá feita dos dois lados, tá? Vou botar pelo lado direito. Eu peguei um bolso e uma calça jeans. Que eu tô reciclando ela. Já fiz aquele pezinho de porta do gatinho com ela. E agora eu tô aproveitando os pedaços dela. Vou medir aqui, ó. Quatro dedos desse lado, quatro aqui e quatro aqui embaixo, tá? Vai ficar assim, bem centralizado. E eu vou na máquina e vou fechar, costurar. Na verdade eu vou pregar esse bolsinho aqui. Tá certo? Antes de fechar a bolsa, viu, né? Pode fechar a bolsa primeiro não. Primeiro é isso aqui. Prontinho, pessoal. Já fui na máquina, olha. Ela tem uns pontinhos decorativos. Aí eu botei ele aqui com esses pontinhos pra dar uma graça. Gente, mas quem não tiver bolso, assim, de calça jeans, bota bolso de tecido mesmo, viu? Eu vou precisar desse bolso porque eu vou botar uma coisa aqui nesse bolso. Aí aqui eu venho e igualho. Aqui em cima. Eu peguei a riata, por onde passar o cinto, né? As pessoas que usam cinto. Na calça jeans, tirei. Tô colocando aqui, ó. Eu vim e medi dois centímetros dessa ponta pra cá. Coloquei uma riata. E a mesma coisa eu vou fazer desse outro lado. Essa pontinha dobrada, olha, fica pra dentro. Viu? E posiciono aqui. E prendo com alfinete. Assim. Aí eu vou na máquina pra poder prender. Vou fechar a bolsa de cima a baixo. Quando for passar com a máquina aqui, venha devagarzinho. Não faça com muita força porque aqui é muito duro, ó. Ficou grosso aqui, né? Pra não quebrar a agulha da sua máquina, viu? Volto já com vocês. Pronto, pessoal. Já fui na máquina, já fechei as laterais, viu? Olha, quem não quiser botar essa riatazinha da calça, a medida é essa daqui, ó. Se quiser fazer de tecido. Oito centímetros por quatro. Você vai dobrar o tecido. No meio, assim. E vai dobrar essas pontas pra dentro. Dobrar pra cá, vai na máquina e passar duas costurinhas, viu? E aí vai ficar riata. Certo? Essas medidas vão estar na descrição do vídeo, tá? Aí aqui eu venho, corto esse excesso. De um lado, do outro. A gente vai desvirar ela. Pra ver como ela ficou. Tá vendo? Vai ficar assim. Olha que fofura que ela já tá ficando. Só que eu quero... Pra ficar com um acabamento mais bonitinho, eu vou botar um fogo nela. Ela não fica desse jeito assim, né? Eu podia passar só o zigue-zague aqui, mas pra ela ficar com mais estrutura, Vou botar um fogo nela. Esse fogo nela vai ser com o TNT, tá? A medida é essa. Forro TNT. 67 por 26. É diferente da medida do tecido. Viu? O tecido foi 74 por 26. O forro é menor. O forro é simples. Acho que não tem que fazer aquele detalhezinho aqui do lado, porque ele é menor e não pega ali. Vou só unir uma ponta na outra aqui, ó. Vou fechar uma lateral e a outra. Aí eu volto pra explicar a vocês como ela vai encaixar na mochilinha, tá? Pronto. Já fui na máquina, já fechei. As duas laterais, tá? E ficou aberta aqui em cima. Aqui eu vou desvirar. Desse jeito mesmo, viu, gente? Esse lado aqui fica pelo direito. Mas preste atenção nessa hora. Você já é inscrito aqui no canal? Se não for inscrita, não perca tempo. Se inscreva. E ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo meu, tá? Fica assim, olha. Vou pegar a bolsa, o saquinho, pelo avesso. Tá vendo? Tá pelo avesso aqui. E a gente vai vestir aqui dentro. E essa parte aqui... Vou colocar aqui dentro. Todinha aqui dentro. Vou vir aqui na lateral. E vou unir essa costurinha com essa outra costura. Aqui embaixo. Você pode vir alinhavar. Ou então alfinetar toda a volta dela. Então, veja. Essa partezinha aqui fica rente a essa costurinha aqui. Só isso. Por toda a volta. Viu? Quando eu desvirar, vai ficar perfeita a costura. Não vai mostrar a costura, na verdade, né? O acabamento vai ficar perfeito. Tá certo? Vou na máquina e volto já pra mostrar esse resultado a vocês. Veja. Esse aqui tá pelo direito. Esse outro pelo avesso, viu? Fique atento a isso. Pronto, pessoal. Já preguei, olha. Por dentro vai ficar assim. Né? Tudo bem direitinho. Aí a gente vai desvirar. Põe a orelha aqui no fundo, ó. Desvirar essa parte. Vou fazer essa pontinha aqui direitinho. Pega aqui a pontinha da agulha. Tá certo? Desse lado. Do outro. Pronto. Nossa, ficou fofa. Aqui no fundo, eu venho por dentro. E vou igualar aqui, ó. As duas costuras do TNT com a da bolsinha. E vou dar uns três pontinhos. Só pra prender o TNT. Pra não ficar solto. Quando você pegar alguma coisa de dentro, o forro vem junto, tá? Apenas isso. Bem, pessoal. Agora nós vamos botar a alcinha dela. Aqui eu tô usando o rabo de rato. Do fininho. Eu cortei duas vezes. Botei assim, ó. A alça. Um metro e trinta. Vai ser duas vezes, vezes um metro e trinta, tá? Vai estar lá na descrição do vídeo. Tudinho. Vou pegar uma ponta. Quem tiver... Passador de elástico, de fita. Usa. Mas quem não tiver, pode usar um grampinho de cabelo. Tá? Não deixe de fazer por conta disso. Antigamente eu também não tinha, não. Dou um nozinho. Vou passar a primeira alça. É simples, gente. Entro desse lado. Passo direto. Assim. Quando sair desse lado aqui, eu vou pegar a outra canaleta. Continua do mesmo jeito. Desse jeitinho. Gente, vocês já curtiram o vídeo? Não esqueça, tá? De curtir, de comentar, de compartilhar. Aí, aqui eu venho, desmancho o nozinho. E vou igualar as duas pontas. Assim. Igualhei. E vou vir aqui embaixo. Passar aqui por dentro, ó. E aqui eu vou dar... Dois nozinhos. Quando a mãezinha bota na criança, se ela achar que tá grande demais, ela vem, desmancha esse nó... E aperta. E diminui o tamanho da alça, né? Esse 1,30m é pra esse tamanho da bolsinha, tá, gente? Eu vou pegar a outra... E vou fazer a mesma coisa. Só que pro outro lado agora. Tá vendo? Essas pontinhas... As duas pontinhas vai ter que ficar pro lado de cá agora. Pra isso acontecer, eu vou começar desse lado... Não. Começo desse outro. Já ensinado. Deixa eu virar aqui a posição da bolsinha. Começo desse lado. A mesma coisa. Vai sair lá do outro lado, tá? Eu não vou cortar essa parte... Pra poder explicar e vocês verem direito. Ó, saiu aqui... Né, ó. Vou entrar aqui... Moral da história é assim, que vai ficar duas perninhas da alça pra um lado e duas pro outro. Antigamente eu me enrolava quando eu ia fazer isso. Até... Tem coisa que é simples, mas não entra na cabeça da gente, né, pessoal? Ó, tá vendo? Ficou duas pra cá e duas pra lá. Puxo aqui pra igualar. E mostro o nozinho. Eu queimei as pontinhas, tá? Pra não desfiar. Porque se você não queimar, vai desfiar. Aí se você disser assim... Mas professor, eu não tenho esse material. Você pode fazer... Você pode fazer... Do mesmo tecido. Ou você pode fazer... Com fita. Aí você não vai botar aquela fita muito fininha, não. Bota uma fitinha mais grossa. Porque é muito fininha, vai ficar... A fita é mais frágil, né? Do que o cordão. Aperta bem. Pronto. Ficou. Se eu quisesse só a bolsinha, já estaria pronta. Porque aqui é só puxar e botar nas costas da criança. Ficou fofa, não foi, gente? Eu gostei. Só que eu quero que tenha uma bonequinha nesse bolso. Então, agora a gente vai pra bonequinha. Pronto, pessoal. A bonequinha, eu já trouxe o passo dela todo adiantado. Porque é como todas as bonequinhas que elas fazem aqui, tá? Não tem nada de diferente nela. Tá aqui todas as medidas que eu vou deixar na descrição também. Vamos pegar a perninha dela. Que mede 19 centímetros. Dá dois nozinhos na ponta. Achar o meio. Passar um pouquinho de cola aqui. E prender, tá? O vestidinho dela é um fuxico de 17 centímetros, um círculo, né? Pra fazer o fuxico. Eu vou colar essa perninha aqui no meio. Aqui é só a montagemzinha da boneca, tá? Pra não demorar muito nesse vídeo. Quando demora muito, aí fica chato, né? O vídeo fica cansativo. A pessoa desiste de assistir. E isso não é bom. Aperta. Vou vir aqui já com o bracinho. Com o braço eu peguei o cordão de 15 centímetros. Amarrei no meio. Colo desse lado. Pega a outra ponta. Colo do outro lado. Bem simplesinho. A golinha. Um círculo de 11 centímetros. Passar cola. Aqui no canal tem vários modelinhos de bonequinhas assim de fuxico. Se você não quiser fazer esse passo aqui, se dê uma olhadinha aí no canal. E escolha outro modelinho pra fazer, tá? Aperta bem. A cabeça. A cabeça, ela é um círculo de 8 centímetros, tá? No algodão cru. E a roupinha dela é tudo no tricoline. Eu colo aqui. Segura um tempinho pra colar bem. Tá secando aqui. Vou mostrar o cabelinho. O cabelinho dela, eu peguei uma base de 12 centímetros. Dei 10 voltas. Amarrei numa ponta, no meio e na outra ponta. Aqui eu vou só tirar, tá? Se for no papelão, você vai dar as voltas. Tira do papelão pra depois fazer essa amarração. Vai ficar assim o cabelinho dela. Já vou vir posicionar aqui. Primeiro cola a parte de cima. E uma lateral. Segura. Puxa pra cá. Meninas, vão amar essa bolsinha. Por quê? Porque ela já vai sair com a bonequinha pegada na bolsa. Muitas vezes as crianças saem com aquelas boneconas, grandonas. Linda. Maravilhosa, né? Mas quando chega na metade do passeio, aí já tá cansada de estar com aquela boneca no colo. Aí sobra pra quem? Pra mãe? Pra avó? Pra tia? Termina carregando a boneca pelo resto do passeio. Aqui eu peguei feltro. Rosa bebê. Esse círculo do chapéu é de 9 centímetros. Eu passei uma linhava aqui por dentro. A largura é mais ou menos de um dedo por toda a volta, tá? Ele não vai ter enchimento porque como vai ser pregado na bolsa, aí pra botar enchimento não dá certo, tá? Vai ficar muito volume. Deixa eu sair franzindo aqui aos poucos. Medir aqui na cabecinha dela o tamanho. Tá vendo, gente? É uma bonequinha simplesinha. Não tem mistério nenhum nela, não. Tá bom aqui. Aqui eu já venho e arremato. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo assim que possível, tá? Vamos me dizendo ali onde você é. Eu sou aqui de Olinda, Pernambuco. Amo artesanato, amo reciclagem. Aqui eu passo cola. E já venho encaixando esse chapéuzinho. Ela não vai ficar uma bonequinha muito pequenininha, muito miudinha. Vamos ver o tamanho dela. Ela vai ficar medindo uns 13 centímetros, mais ou menos. De 13 a 14 centímetros, tá? Eu venho aqui e boto um lacinho aqui no pescoço dela. Aí você vai decorar com o que você quiser e tiver em casa. Nunca deixe de fazer uma peça porque não tem aquele mesmo material que a professora tá usando. Eu sei que você tem aí uma caixa, uma sacola, uma gaveta cheia de material maravilhoso. Vai dar uma remexida lá que você vai se surpreender com as coisas que você tem nessa gaveta, viu? Faz um pouquinho de cola aqui. Vou colar aqui do ladinho do chapéu dela. Olha que fofura que ela tá ficando. Pronto, veja só. Aqui você pode vir colar essa bonequinha, tá? Nesse bolso. Ou então você pode vir com alfinetes. E prender ela com alfinete, tá? Porque aí, quando a criança quiser brincar, a mãe vai lá e tira daqui. A criança brinca. Quando não quiser mais brincar, é só vir e encaixar de novo. Que ela vai ficar presinha aqui. Tem que ser dois alfinetes, tá gente? Um prende no chapéu e o outro você desce mais um pouquinho e prende aqui no vestido. Tá? Ela vai ficar segura. Vai ficar bem presinha e não vai ter o perigo de se soltar. Fecha direitinho o alfinete, né? Pra criança também não se machucar, você bota a mãozinha no bolso. Olha só que fofura. Então, gente, essa é a minha sugestão da aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Até a nossa próxima aula. E eu quero agradecer a todos pelos comentários. Pelo carinho que vocês têm por mim. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, tá? Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Um beijo. E até a nossa próxima aula.